Outro goleiro também que está à disposição do técnico Leo, fazendo os preparativos com o Tenefly. A expectativa de estar aqui em Paranaval vestindo a camisa da CP, Jefferson, seja bem-vindo. A expectativa é boa, quero estrear logo pela primeira paranaense na carreira, bastante tempo fora do Brasil. Aqui no Brasil eu tive apenas uma experiência só no Atlético Paranaense, mas com 13 anos de idade. A expectativa é boa, espero treinar e poder ajudar o clube. Lá fora você estava atuando onde? Lá fora eu atuei no Treviso, no Letic, Ievo Verona, algumas convocações para a seleção italiana também. E depois eu atuei para o Brasil, agora começando aqui no Paranaval novamente. A sua escola foi atleta paranaense, Jefferson? A escola foi atleta, foi dois anos no Atlético Paranaense. Qual é o seu forte aí? O meu forte é com o pé, saí jogando com o pé, batido na bola, isso aí, e agilidade um pouco também. E essa briga entre vocês aí? A briga é boa, os três tem qualidade, a gente está treinando aí para ver quem chegar. Melhor no final, aí é o professor que decide. Tá certo, boa sorte para você aqui, seja bem-vindo. Obrigado.